Fala pessoal, assunto importantíssimo hoje hein, hoje vocês vão entender como é que funciona o Girando Mapas aqui Eu falo pra vocês que aqui é tudo meio louco, tudo meio maluco Cheguei em casa agora do trampo, trabalhei o dia inteiro hoje fazendo telhado pessoal, com telha de zinco Aí cheguei em casa aqui, já tava de olho no sofá, falei agora eu vou dar aquela descansada, aquela relaxada Aí eu mandei essa mensagem aí pra Ju, dá uma olhada, eu só escrevi assim Bertioga, de cumpridão aí E nem falei mais nada, olha o que ela escreveu aí embaixo aí Vamos, falei, então demorou né Foi já que ela me chamou, então eu topei na hora E agora já virou mó frenesia aqui, loucura, já virou mó loucura aqui Já tô pegando água aqui pra gente pôr na Pajero lá, que tá sem água pra tomar, a gente sempre leva E já são, pra vocês terem uma ideia, eu falo que nós somos meio loucos Dá uma olhada, 10 pras 8 da noite hein 10 pras 8 da noite e agora ela vai sair às 8 horas do salão E pegar ela lá, a gente já volta pra casa, tomar um banho correndo aqui Porque a dormida hoje é na rua, que vocês já sabem aí Dormir num canto lá, estacionar o carro em algum lugar Vocês vão acompanhar aí até a gente chegar lá pra vocês verem a correria agora Passar no mercado, porque acho que só tem 3 latinhas de cerveja Vou até dar uma olhada aqui A geladeira aqui só vive vazia pessoal, parece um... Até que hoje tem, até uma melancia aqui Vou levar essa melancia hein Amanhã vocês vão me ver chupando melancia lá Então as 3 latinhas de cerveja ali Então passar no mercado agora, pegar alguma coisinha pra gente beliscar Pra almoçar amanhã Provavelmente vai ser aquele macarrão com atum E vamos lá, acelerar aqui e descer a serra agora Já já a gente mostra pra vocês aí como vai desenrolar isso aí E eu já vou até descer lá pra pegar a Ju já Já esperar, quando ela sair eu já tô na porta Começou a saga hein Vamos pessoal Já tá no lugar que eu mais gosto Daqui a pouco eu vou chegando Ah, já sabe né Só besteira Só besteira Como é que tem uma alimentação saudável esses dois aqui hein Só um salgadinho, uma cervejinha Alimentação saudável só em casa né Ah, esses rolês aí não dá né pessoal Enquanto tá viajando a gente até tenta Fiquei sabendo agora há pouco que eu vou viajar É, eu também, você me convidou Mostrei a mensagem pessoal Vocês viram né, ela que me convidou Eu convidei, você que convidou Eu só escrevi Bertioga Falei, vamos Ó, achei que você colocou um ponto de interrogação Eu achei que você tava me convidando Mas eu aceitei o convite assim mesmo Nossa gente, nunca foi tão rápido no mercado né E você comprou tão pouca coisa né É, também pessoal, ó Eu falei pra vocês Modo hoje, hoje é completamente modo econômico né Pegou o que tinha em casa, na geladeira, no armário É, hoje já pelamos o armário Olha como que tá a geladeira aqui É, que restou adiante Pizza, ó Vai ser a nossa janta de hoje E aquele basicão, ó Uma cebola, um tomate pra amanhã Creme de ricota aí pra tomar café da manhã A melancia que eu falei pra vocês que viria A melancia está aqui E alguma cervejinha com álcool que tinha em casa E umas três sem álcool que eu mostrei lá na geladeira Agora a Ju vai me passar a cerveja Abre e põe só umas quatro, cinco aqui A gente vai pôr um pouco hoje e amanhã repõe né Vai tomando e repondo Só pra tomar amanhã Pegamos o Heineken hoje A gente pega a Heineken ou a Qual é a outra que a gente pega? Dá mais duas É, esqueci o nome da cerveja Budweiser Também é boa Pra quem tá procurando uma cerveja sem álcool boa aí A gente tem tomada Budweiser aí Que é boa E essa Heineken aqui também que é boa Então vamos dar uma ajeitadinha aqui Chega lá já tem umas três ali pra gente tomar A minha melancia Que vai ser minha sobremesa de amanhã E vamos cair no trecho Chegando lá já tem uma cervejinha E agora A gente não vai A gente não vai nem filmar a estrada né Porque tá de noite aí Caminho de Bertioga Vou colocar mais ou menos aqui Depois a gente ajeita Pipoquinha básica né Só que eu vou comer Então vamos lá Vamos cair no trecho E chegando lá a gente já mostra aí pra vocês É um piscar de olhos Sem rodovia hoje hein Sem estrada Só nós vamos ver a estrada hoje Vamos ver nada né De noite Então bora A Ju já tá comendo pessoal Nem liguei o carro ainda Modo viagem Falei bora Ela já abriu o pacotinho Tô com o maior hoje hein O maior bravo aqui hoje hein Talvez estrada Viaje com perrengue Fui ligar a Pagerosa hoje Cadê que liga? Bateria pessoal Foi pros beleléu Minha bateria eu falei No vídeo aí No último vídeo de manutenção Acho né Teve algum vídeo que eu falei Já tá com 5 anos a bateria hein Aí fui ligar A Pagerosa ficou uns 15 dias Que a gente não tá viajando E ela tava em casa lá parada Fui ligar hoje Quem disse que pegava Aí tive que fazer Que pra mim é fácil Eu tenho o cabo de chupeta aqui Eu peguei da estacionária E liguei lá Já tem o Fruterra ligado na estacionária Aí pegou fácil Mas vamos ver agora se pega hein É mas pegou pesada né Pegou pesada a partida Mas também a gente andou Acho que de casa aqui Depois que eu liguei ela lá na chupeta Eu não deixei nem carregando Aí andamos acho que 2km A gente mora no mercado É agora vamos ver se carrega Vamos ver aí se vai dar Perrengue na O problema é amanhã A gente usa a bateria Que nem tá carregada É o que eu vou carregando agora né Se não se vacilar A gente fica sem partida na volta lá Então já vou carregando ela E as estacionárias Qualquer coisa Se ela der pau Que já passou de 5 anos aí Já tô preocupado ó Din din Bateria de 90 amperes É 90 amperes pessoal Já imagina a bica aí né Mas tudo bem Então bora lá Enquanto ela não morre Qualquer coisa A gente pega Para no meio do caminho E pede um socorro A gente tem comida O importante é isso É Dá pra ficar 3 dias Aqui o salgadinho Cerveja já tem Então bora pra estrada Não falei que ia ser rapidinho Já chega Tô surdo hein Já chegamos no nosso quintal aqui Mostrar aqui pra vocês Já chegamos com vizinhos né Já tem vizinhos aqui Já tem um motorhome ali Tem um camper aqui Galera já tá tudo dormindo aí Só os dois doidinhos aqui Acordados até agora Virar pra luz aqui E agora Tomar uma cervejinha Tomar uma cervejinha Dar um pulinho ali na praia Pisar na areia E comer aquela pizza Aqueles pedaços de pizza Que vocês viram aí Então é o seguinte Nós vamos comer ali Vocês vão piscar os olhinhos E nós vamos acordar na praia Tá bom? Então até um piscar de olhos No dia seguinte Bom dia Bom dia Não falei que ia ser rápido Bom dia pessoal Já foi Passou a noite que passou assim pessoal Dormimos hein Já são Acho que nem sei que hora que é agora Acho que umas mais de oito já Desmaiei aqui pessoal Eu e a Ju Hoje a gente desmaiei os dois Geralmente a Ju acorda primeiro Fica fazendo barulho pra me acordar É sete e quinze Sete e quinze hein Nós acordamos seis horas É mas dormimos hein Dormimos Porque ele sona um profundão E vamos ver como é que tá ali Abra a janela aí Ju Que beleza hein Os vizinhos também estão dormindo ainda hein O motorhome ali já estão acordando É o pessoal do motorhome já tá com a janela aberta E os outros vizinhos aqui estão dormindo ainda Eles estão a bike no carro Interessante aquele carro ali A gente vai passar ali e mostrar E nós estamos aqui Vamos arrumar nossa bagunça agora aqui Abrir a cortina Pra quem não conhece é assim que fica A gente fecha a cortininha aqui E já era Estacionamento aqui A galera tomando um café ali Aqui é um ponto que o pessoal vem bastante Curtir aqui passar o dia Um local fácil de estacionar Estacionamento gratuito Não é zona azul nada Então a galera vem bastante Olha lá Molecadinha tomando café Que da hora Vamos curtir o dia de praia aqui Vamos mocinha Bora Levanta Olha meu varal ali pessoal Meu guarda-roupa Café da manhã Café da manhã Ah só pensa comida né Foi pegar minhas bandanas Onde tava tudo sujo ó Lavei de noite e coloquei aqui pra secar Já tá seca né Já secamos rápido Que esse é um dos motivos Que eu tô usando bandana Depois nós vamos falar sobre isso aí Nos vídeos aí né Se fosse um boné ia secar Três dias Aqueles boné grossos que eu uso lá Aí eu tô usando as bandanas Mas por causa disso aí também Por causa de higiene hein Fácil de higienizar na estrada né Fica bem simples E protege bem Então vamos descer aqui Fazer um café E começar o dia O que tá acontecendo aí Ronald? O que eu falei? O previsto O previsto Comecei o dia trabalhando já pessoal Faz parte da vida do aventureiro né Fui ligar o carro aqui Pra puxar um pouquinho mais pra frente Que tá encostado na guia aqui E tá uma grama ali Quem disse que pega? De jeito nenhum hein E ontem eu esqueci de ligar meu alternador Pra vir carregando as baterias da casa Então beleza hein Provavelmente vai ter que pedir o resgate Você vai pegar da estacionária? Vou pegar da estacionária Tentar Porque eu acho que não vai ter bateria Tô com 11.2 ali só Não vai nem conseguir dar partida E a pageira é sofrida a partida hein Pesado desse motor pra virar pessoal Vamos lá Vamos orar Pensamento positivo Oração Vamos lá Não vai virar Não vai virar Ainda vou ficar sem geladeira ainda Nossa Cervejinha gelada É Que beleza hein Não vai virar não Não tem força Só tá em dúzia lá atrás Ele vai Ele vai Ele vai Pode ser que se esquentar um pouquinho Depois o clima aqui Pode até ser que pega Mas aí a bateria vai desregar Por causa da geladeira Aí já era Tá vendo? Ó Já era Por que ele fez? Porque não tá conseguindo girar mais Então vamos ver Daqui a pouco a gente desenrola Vamos tomar café agora Pra gente ver É vamos comer Porque comendo tudo resolve Eu vim aqui pra curtir Eu vou curtir Depois final da tarde A gente vê o que faz Vamos comer Vamos tomar café O problema é a cerveja quente Mas a gente dá um jeito Vamos lá É meus amigos De repente se alguém tem um auxiliar de partida Eu já dou partida ali Eu já dou partida Carrega as estacionárias A maior preocupação é estacionária Por causa da geladeira Mas tudo bem Foi vacilada Eu tô meio vacilão ultimamente Vocês tem vídeo nos vídeos Tô esquecendo uma coisa Tô dormindo a viagem toda Capotando Esqueci de ver o fluido do freio do carro Esses dias Esqueci de carregar as baterias estacionárias Esqueci de ligar o disjuntor Tô precisando de férias Eu acho Sei não Acho que o problema é esse Trabalhando demais Mas estamos aqui Olha o marzão Como é que tá aqui Essa praia aqui Ela é bem extensa A água abaixa bastante A gente tá lá Cadê? Tá o caminhão ali A gente tá do lado ali Então é bem Bem extensa A praia aqui Extensa de assim Eu falo Porque extensa Ao contrário Tem bastante É bem A maré baixa bastante né E vamos ver se essa água está gelada E tem outra também hein Tem mais ainda Eu tô olhando aqui agora Eu esqueci de carregar a bateria da máquina Caramba É eu tô Esqueci de descarregar o cartão também Tá amarelo já Você precisa de férias Ai 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 Tô precisando viajar pessoal Viajar pra sempre Mas vamos chegar lá né Viajar Vertioga eu acho legal também Que A praia é bonita né Você olhando ao contrário Você não vê aquele monte de prédio Tem alguns Mas tem muita serra atrás Olha esse lado de cá Então você tem uma vista bonita aqui de serra né Além do mar Top Um lugar que a gente gosta bastante aí A água aqui hoje tá bem limpa Bem diferente da última vez que a gente veio Tá bem limpinha mesmo Tá bem clarinha Tem época que ela fica um pouco mais escura Mais barrenta né Hoje ela tá mais limpinha Já já vamos entrar né Vamos lá onde vai entrar pessoal Tá quente a água hein Tá quente Tá quente Tá muito quente Tá quase que umas termais aqui Vamos ver Daqui a pouco o Ronald Congelando Já já É pessoal Já demos uma voltinha na praia Agora estamos na sombrinha aqui Dona Ju tá ali tomando sol Tentando tirar as marcas da bermuda Estamos dando risada aqui Que ainda tá parecendo tudo colorido né Tira a camiseta Aparece o Gasparzinho Os braços pretos E a Ju tá aqui Só de olho no quiosque ali Quiosquinho de comida Delícias do chefe Já já ela tá lá Gastando Certo? E eu tenho uma notícia pra senhora Não trouxe o cartão de crédito hein Seu azar Eu trouxe o meu Nossa senhora Eu não tô carregando mais Pare Você trouxe o seu? Presta aí pra eu comprar uma bateria Eu trouxe o seu E estamos aqui O Mapageiro tá ali atrás O estacionamento tá ali Na cara do Google Então tá fácil Você vai buscando lá E tomando aqui De boa Daqui a pouco vamos dar o tibum Dia quente hoje pessoal Quantos graus tá aí? 29? 28 Sensação de 32 28 Sensação de 32 Acho que vocês ouviram É tá estranho Tá o ventinho meio gelado aqui Pelo menos na sombra Tá meio gelado Ah pessoal Falar pra vocês hein Imagina uma água gelada Tá uma delícia a água gente É o rango Não sei o que acontece Não dá não Não dá Pra mim não dá não Tadinho Eu vou até sair da água De tanta dor que eu fiquei dele lá Eu nasci pra vir pra praia Pra ficar na areia só Ai eu vou comprar água Não pra mim não dá não Tem que ficar na água Vou tomar um banho quente agora Na Pajeiro aqui E vou fazer um almoço Eu não A Ju né Vamos fazer comida Fazer o rango agora pessoal Fala se não bateu aquela preguiçona hein Dona Ju resolveu o problema aqui pessoal Ó Milho Pegamos o milho ali Pegamos não Ela pegou né Sabe que comida é com ela Potinho de milho aqui A gente ia cozinhar Mas aí tem que descer gás Tá ruim aqui o lugar pra cozinhar A gente vai acabar fazendo lanchinho aqui Bisnaguinha com atum E o milho Tá mais do que bom né Pra hoje né A gente não consegue tirar o carro Pra poder colocar no lugar melhor pra cozinhar É tá mó ruim aqui Olha como ficou Ficou uma guia aqui no meio do caminho Aí fica pulando aqui Tá fácil de dar uma topada no dedão aí Nem pra trás e nem pra frente É a Pajeirosa Então já que tá todo mundo parado Nós vamos ficar parado também E como um dia Hoje é um dia de bate e volta também né Como a gente falou pra vocês Então vamos fazer um lanchinho aqui E já era Quanto foi esse milho aí? 15 reais cada Cara hein É Com quase 3 espiga aqui 3 espiga? É tá bom 3 espiga tá bom Mas eu tô pensando aqui agora Que eu não posso gastar mais Por causa da minha bateria Que eu vou ter que comprar Voltamos aqui pra sombra E água fresca E melancia O ônibus tá no momento dele Comendo a melancia Que ele trouxe lá de casa Falei Eu tô com vários problemas hoje O problema agora é melancia O problema da Natação no mar já resolvi E o da Pajeiro Nós estamos deixando pra de tarde E a Ju tá só no livrinho aí lendo Enquanto isso eu tô dando um livro aqui Gente olha Pequeno príncipe O Ronald tá rindo de mim Que eu tô lendo desse livro É de vez ela lê o manual da Pajeiro Fica lendo o livro Estamos aqui nesse lugar gostoso Só na sombrinha Olha essa árvore Que maravilhosa Delícia aqui pessoal É pessoal Já curtimos Já comemos Já nadamos E agora estamos solicitando Assistência pro carro É Um rapaz já tentou ajudar a gente aqui Com o carro Que carro que era? Fox né? Fox O Fox 1.0 meu Ah não deu né? Não conseguiu virar o O motor nosso aqui A bateria dele Descarreguei a bateria dele Quase E não adiantou nada Aí solicitei Como a gente tem porto seguro Do carro aqui Solicitei Estamos aqui acompanhando Não dá pra ver por causa do sol Ah aqui ó Já estamos acompanhando ao vivo aqui Até chegar o resgate Então o prestador é caminho Vamos ver Muito mais deu certo né A bateria que ele trouxer né É Pelo que tá no mapa aqui Vem rápido Eu acho que ele sabe lá Que ele vai receber os dados do carro Que é uma picape né Então ele não vai poder vir Com a bateria aqui de 40 amperes Que não vai rolar né Então vamos ver A gente vai atualizando pra vocês Agora esperar E vamos esperar lá na sombra Porque o sol tá rachando hein Chegou o caminhão do seguro aqui pessoal Já veio logo um caminhão Porque é coisa Vai lá em cima Não dá nem pra ir Tem outro carro lá Olha a cara Já tem um lá Vai ter dois Em cima do outro Olha a cara do Ronald Espero que só Com a bateria Ele consiga resolver isso daí Ronald foi lá testar Vamos ver Ronald vai de novo agora Colocou outra bateria Mas tá difícil O carro não pega não Meu Deus Será que vai ter que vincar Vamos esperar aqui pessoal Pra ver A gente tá tentando Mas não tá pegando não É pessoal Tá sofrido hein Caminhão indo embora Ele trouxe uma bateria pequena Já sabia Na hora que eu olhei a bateria Eu falei não dá Aí ele tinha aquele auxiliar de bateria Colocou a bateria pequena O auxiliar E não adiantou Não conseguiu virar Ele vai manobrar o caminhão ali Nós vamos tentar fazer um 12 volts aqui Com a bateria do caminhão né Fazer um 12 volts nela Pra ver se dá certo Vamos ver se agora vai dar Tá usando a bateria do caminhão agora Gente Vamos ver 250 mil tentativas conseguiram Gente Conseguiram Caramba Eu tenho que ligar na bateria do caminhão Mais uma outra bateria Olha Mas deu Resolvido pessoal Pagerosa Trabalhando E agora a Ju Tá lá dentro se trocando Curtininha fechada E vamos cair no trecho aí né Agora vocês vão acompanhar a gente Até chegar em casa Não vão embora não Vão ficar com nós agora Que eu não sei se nós vamos parar no caminho Não sei o que vai acontecer né Só não posso deixar o carro morrer Porque senão complicou Aí não vai dar partida de novo Mas agora eu já vou ligar o meu alternador E corrigir aquele B.O.zinho Que eu falei pra vocês Que eu esqueci de ligar Por isso não carregou as estacionárias Senão tava tudo resolvido Os 240 amperes 230 Que eu tenho de estacionário E ligaria de boa o carro aqui Porque eu tenho até um cabo de chupeta Dá pra ligar de lá pra cá Resolvido Mas vamos lá né Ligar o adjuntor agora E voltar pra casa E a gente já fala pra vocês O que que deu Se a gente chegou em casa né Tomara Se Deus quiser Sã e salvos Eu e a Ju Porque a Pajero Porque a Pajero Não tá muito sã não Ah chegou Chegamos pessoal Viemos bem Graças a Deus Tranquilamente Pajero Sobe a serrinha ali Brincando A serrinha de Bertioca Quem conhece aí sabe Tinha carro quebrado hoje Muito E o clima tá quente pessoal Acho que tinha uns Passa por uns 10 carros né Tudo estacionado Fervido aí Com problema de temperatura E a gente veio Já estamos em casa Guardadinha Não desliguei ainda Que eu vou fazer uns testes aqui Com multímetro Se não não durmo a noite Pra saber o que que já foi E já fica de olho Nos próximos vídeos aí Que a gente vai falar O que aconteceu aqui Se foi bateria Ou se foi alternador Proabilidade grande De ser a bateria Porque tem 5 anos Como eu já falei pra vocês Tá bom meus amigos Então um abração pra vocês E até o próximo vídeo Tchau pessoal